Música Tudo bom pessoal? Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre uma situação que tem acontecido aqui nos Estados Unidos com uma certa frequência e como eu já falei em alguns outros vídeos, eu acho que é muito... a gente não pode generalizar a situação então tem algumas coisas que eu opto por não falar, não tocar nesse assunto, não prolongar a conversa porque eu acho que é uma coisa muito restrita mas quando a gente acaba tendo alguns problemas dentro, com brasileiros nos Estados Unidos isso acaba afetando não só essa pessoa que teve essa escolha dessa situação que ele fez de besteira algumas situações acabam respingando em todos os outros brasileiros seja por serem julgados de uma forma genérica ou generalizada seja por consequências, seja por até questão de imigração por questão comercial, às vezes a gente acaba sofrendo algum tipo de consequência então eu quero contar uma história para vocês há algum tempo atrás, na verdade há uns dois meses atrás eu puxei o extrato da minha conta e percebi que havia dois débitos que não eram meus e eu percebi isso porque nesses débitos apareciam prestadores de serviços dos quais eu não tenho nenhum tipo de convênio ou contrato apareceu a Concast e apareceu o Sprint eu só percebi esses dois quando eu olhei mais detalhadamente no extrato eu percebi que não eram só esses dois tinham vários aí eu falei, bom, amanhã eu vou no banco e vou questionar isso daqui isso aqui é muito tranquilo você abre um claim no banco, o banco bloqueia a sua conta estorna aquele valor depois de alguns dias e faz a denúncia na polícia o banco mesmo cuida de tudo eu quando fui no banco no dia seguinte tinham mais 8, 10 débitos na minha conta e o número de saque, do estelionato, na verdade chegou a exatos 5.040 dólares 5.040 dólares ou seja, um valor bem considerável eu fui no banco, o banco na hora bloqueou a minha conta na hora, fez um claim nessas operações tinham quase 20 operações de pessoas que eu comecei a olhar o nome dessas contas que tinham sido pagas era conta de telefone era conta de serviço de internet, TV a cabo enfim, esse tipo de situação tinha um lá que tinha pago, inclusive, uma conta de energia e eu comecei a olhar os nomes isso me chamou muito a atenção tinha Maria Aparecida, Eduardo, José Paulo todos os nomes brasileiros tinha um nome só que era americano isso me preocupou bastante me deixou bastante chateado porque eu vi que a comunidade brasileira está buscando documentos ou informações ou fraudes em cima de brasileiros e isso acaba criando mais ainda uma vontade de você não estar muito perto dessa comunidade e aí eu fiquei pensando poxa, onde que eu usei esse cartão de crédito nesse período que eventualmente possa ter dado a possibilidade não necessariamente no estabelecimento brasileiro que acontece muito fraude em imposto de gasolina mas coincidentemente, em Pompano logo duas semanas depois foi preso uma quadrilha de brasileiros que estavam fazendo fraudes com cartão de crédito que eles pegavam nesse chupacabra eu acho que é assim que chama aí no Brasil de bomba de imposto de gasolina então quando você for abastecer seu carro nos Estados Unidos dá uma olhada sempre na bomba olha com cuidado geralmente as bombas são lacradas com um adesivo na lateral ou elas têm um cadeado que trava e impede que as pessoas abram aquele painel frontal e coloquem algum tipo de dispositivo ali para pegar as informações do seu cartão que geralmente quando você enfia ele pede ali o seu zip code e é o suficiente para poder fazer o débito na sua conta queria fazer esse vídeo quis fazer um vídeo bem rápido para vocês prestarem atenção existem uma série de fraudes aqui que são feitas por diversas pessoas não vou falar que são só brasileiros lógico que não são mas o que às vezes deixa a gente um pouco chateado é essa desunião que existe dos brasileiros eu busco respeitar e respeitar muito profissionalmente os colegas de trabalho as pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que a gente faz eu nunca critiquei ninguém nunca fiz nenhum tipo de apontamento mesmo sabendo que às vezes uma situação ou outra não é bem aquilo que funciona mas a gente eu acho que por respeito profissional eu devo esse respeito profissional principalmente se ele for um colega brasileiro eu tento respeitar da melhor forma possível já aconteceu muitas vezes de pessoas chegarem no meu escritório e falarem olha, eu estive conversando com fulano primeira coisa que eu falo se eu não conheço eu falo realmente não conheço se eu não conheço e já ouvi falar bem eu falo bem mal eu busco evitar de questionar ou criticar algum tipo de situação porque eu acho que é um desrespeito profissional e quando a pessoa não tem absolutamente nada a ver comercialmente com a gente e eu vejo, eu percebo que é brasileiro e que é sério eu costumo dizer exatamente isso olha, eu nunca ouvi falar mal dessa pessoa uma pessoa até agora se mostrou super bacana eu tenho algumas pessoas que me falaram muito bem dela então eu acho que pode ser uma possibilidade bacana de vocês fazerem negócio juntos sim eu acho que essa deveria ser a postura que quando você sai do seu país você está num país diferente você está numa comunidade diferente eu acho que é muito mais fácil as pessoas se ajudarem lógico, os honestos, os picaretas não mas é muito mais fácil se as pessoas tentarem agregar do que se elas tentarem se destacar de uma outra forma para eu não usar outro termo eu tenho percebido que muita gente está se utilizando de de artifícios para levar vantagem para ser o esperto para dar um um golpezinho de cartão de crédito o outro ah não, vou dar um golpezinho aqui vou pegar o talão de cheque pegar os dados da conta dessa pessoa e fazer débito lá eu vou ah, eu vou criar uma coisa para eu dar um jeito de 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 ser o esperto aqui quando eu saí do Brasil eu jurei para mim mesmo que aquele aquela situação pela qual eu tinha sido criado aquela cultura na qual eu tinha sido criado porque meus pais me ensinaram totalmente diferente daquilo mas e muitas vezes você acaba se contaminando naquele negócio de ah, todo mundo levar vantagem ser esperto eu jurei para mim mesmo que no dia que eu entrasse no aeroporto eu não não sossegaria enquanto eu não me descontaminasse e eu já falei isso em vídeo eu demorei dois anos para realmente limpar isso da minha vida e não aceitar uma postura diferente daquela que eu acho como razoável nem minha e nem dos meus sócios às vezes algumas posturas minhas elas vão de encontro aos interesses do meu sócio não, não concordo com isso Daniel mas se eu não me sinto à vontade com alguma situação eu falo abertamente me manifesto abertamente contrário àquilo e muitas vezes se está dentro da minha alçada de decisão eu decido inclusive ao contrário daquilo porque o que eu tento pregar dentro da minha família é que a gente tem que ter alguns valores na vida que aqueles valores não são negociáveis e se você abre uma exceção você abre outra e as regras acabam sendo a repetição das exceções eu lembro uma vez que eu escutei uma frase que ela fala mais ou menos assim quando você busca copiar e repetir o padrão dos outros você passa a vida inteira sem descobrir qual é o seu próprio padrão quando eu percebi na minha vida que eu estava vivendo um padrão que não era aquele meu eu busquei uma alternativa para dar um exemplo para o meu filho de uma situação totalmente diferente para que ele fosse diferente daquilo que a gente estava vivendo então o que eu tento passar muito nos vídeos para as pessoas muito acima de qualquer outra coisa é que não vai haver uma mudança seja numa sociedade seja numa comunidade seja dentro da sua própria casa se não houver uma mudança do próprio padrão e para você saber qual é o seu padrão você precisa primeiro parar de seguir o padrão dos outros e criar o seu próprio valor isso é o que eu sinto muita falta aqui nos Estados Unidos eu vejo muitos brasileiros vindo para cá para repetir o mesmo padrão daquilo que ele viveu anos e anos e anos e historicamente o Brasil vem vivendo há séculos e que não vai mudar enquanto as pessoas não mudarem de verdade certo grande abraço fiquem com Deus obrigado Música Música Legenda Adriana Zanotto